Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma floreira ou um cachepô de uma forma muito simples e com um design super bacana. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu dizer algumas coisas aqui. Essa peça é super simples de ser feita. Entretanto, nós vamos utilizar a tupia para fazer essa peça. A tupia é uma ferramenta de fresagem ou de usinagem de madeira. Se você nunca ouviu falar, não sabe como mexer, nem ter ideia do que é essa ferramenta, fique tranquilo que no próximo vídeo eu vou desvendar todos os mistérios sobre a tupia e explicar quais são os tipos, o que são as fresas e como se manuseia esse equipamento de forma segura e eficiente. Uma outra coisa é que a tupia não é um equipamento caro, também não é essencial. Ele é um equipamento que, dependendo do que você for fazer, ele te ajuda muito, principalmente no quesito acabamento e no quesito ganho de tempo, ou seja, produtividade. E é um equipamento que você encontra no mercado a partir de R$ 220, R$ 250 para cima. Aí a gente tem equipamentos de R$ 1.000, R$ 2.000 até as industriais, que são ferramentas de bancada, que aí já vai na casa dos R$ 4, R$ 5, R$ 6, R$ 10 mil. Então, chega de enrolação, vamos começar pelo projeto. A primeira coisa que você precisa fazer para fazer esse tipo de cachepô é medir a distância das rodinhas. Isso porque aqui a gente vai deixar as rodinhas ocultas, elas não vão aparecer. Para fazer isso, você pode reunir o jogo com quatro rodinhas que você vai utilizar, pousar uma madeira em cima e utilizar a trena para fazer essa medida. Então, nós vamos começar com as peças já cortadas no tamanho pré-definido de acordo com o seu vaso. Isso porque o vaso tem que caber dentro, não é mesmo? Com as peças já cortadas, nós vamos medir a distância da saia. No meu caso, foi 4 cm. Isso porque as rodinhas possuem 5 cm de altura. Depois de ter medida a saia, nós vamos começar a parafusar todas as peças. Vamos parafusar uma lateral na saia, depois a segunda lateral, e terminamos de alinhar a peça com as outras duas laterais. Uma dica importante aqui é tomar cuidado para não afundar muitos parafusos. A cabeça deve ficar encostada bem rente à madeira. Nem a mais, nem a menos. Depois de ter feito isso, nós vamos laminar a nossa peça utilizando um revestimento melamínico, também conhecido como fórmica. Mas fórmica é marca, como vocês sabem. Aliás, você não sabe qual revestimento você pode utilizar? É só clicar no card aqui em cima que você vai direto para um vídeo onde eu explico tudo sobre revestimentos para madeira. E para revestir com fórmica é muito simples. Nós vamos começar cortando a fórmica com mais ou menos 2 cm a mais de tamanho do que o nosso caixote. E para fazer o corte da fórmica, nós utilizamos um riscador diamantado, que é super fácil e muito baratinho de se encontrar. Custa aí na faixa de uns 15 reais. Depois de ter cortado a nossa lâmina, nós vamos para a etapa de colagem. Para isso, nós vamos aplicar duas demãos de cola de contato na peça de madeira e uma demão de cola de contato na fórmica. É interessante que você passar a primeira demão na peça de madeira, aguardar a secagem por pelo menos 10 minutos e depois você aplica a segunda demão na peça de madeira e na sequência a demão da chapa de revestimento. Isso para que você tenha uma secagem da cola de forma uniforme. Vamos aguardar a secagem por cerca de 10 minutinhos e vamos aplicar a lâmina à nossa peça de madeira. Para isso, é ideal alinhar perfeitamente e depois ir pousando de forma curvada, como você está vendo no vídeo. Isso ajuda a evitar bolhas no revestimento. Depois de ter feito essa primeira colagem, nós vamos retirar as bolhas e fixar a peça perfeitamente. Para isso, nós vamos utilizar um toquinho de madeira, sempre puxando do centro para fora ou de uma extremidade para outra. Nunca de fora para dentro. Depois de ter colado a primeira peça, nós vamos refilar com a tupia. Para isso, nós vamos utilizar uma fresa paralela com rolamento para fazer esse refile. Nada mais é do que colocar a fresa, posicionar a tupia sob a peça e fazer todo o contorno. Depois de ter feito isso, nós vamos virar a peça, fazer novamente essa etapa do outro lado e depois dos outros dois lados. Aqui nós já temos uma peça revestida super bacana, mas aqui eu quero dar um toque a mais, então nós vamos frisar essa peça. Eu vou trocar a fresa paralela da tupia por uma fresa de 45 graus, para que eu possa fazer esses frisos bonitinhos na minha peça. Depois de ter colocado a fresa, nós vamos alinhar, deixando mais ou menos um milímetro, um milímetro e meio de ponta para fora da base da tupia. Agora que a nossa tupia está pronta, antes da gente mexer na peça, nós precisamos colocar duas peças de sacrifício nas laterais. Isso porque na entrada ou na saída da tupia, eu posso lascar o revestimento. E essas peças de sacrifício servem para evitar isso. Esse é um ponto muito importante, você deve seguir essa etapa. Vamos colocar aqui dois sarrafinhos, que pode ser de pinos, pode ser de qualquer material, apenas para que ela sirva de peça de sacrifício. Depois de ter feito isso, com o auxílio de um outro sarrafinho de madeira, nós vamos posicionar ele sob a peça, fixar de preferência com grampos. Na mão pode ser que escape, fique um risco meio torto. Na sequência, nós vamos começar a fresagem, sempre começando de um extremo para o outro. E vamos repetir isso diversas vezes de todos os lados. É legal aqui você ter uma tensãozinha especial para que esses frisos acabem combinando. Isso vai dar um charme todo especial à sua peça. Agora que a nossa peça já está frisada, nós precisamos proteger toda a madeira. Para isso, nós vamos aplicar três demãos de seladora em toda a peça. Não no revestimento. No revestimento, nós vamos aplicar apenas no friso. Então, nós vamos utilizar um pincelzinho pequeno e logo após ter aplicado a seladora nos frisos, nós vamos pegar um paninho umedecido ou container, caso a sua seladora seja a base de solvente, ou com água, caso a sua seladora seja a base de água, e vamos fazer a limpeza do revestimento. Nós não queremos aqui deixar o revestimento manchado ou sujo. E por último, e não mais importante, nós vamos colocar as rodinhas no seu devido lugar, utilizando parafusos de 4,5 por 16, e na sequência é só colocar um vaso bem bacana, bem bonito, da sua planta de preferência. I was trying to pretend The promised land was there beyond the great divide But I'll be coming, coming home soon Yeah, I'll be coming, coming home soon Bem pessoal, viram como foi super simples? Eu vou até colocar esse vídeo aqui na categoria mamão, porque ele não chega a ser uma bucha para você fazer aí na sua casa. Aliás, essa é uma peça que você mesmo pode fazer ou pedir para o marceneiro fazer para você, porque são peças decorativas, muito originais, muito bacanas, e são peças originais de Studio 1202. Foram peças que foram criadas aqui dentro de Studio. Então pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha bacana, não está inscrito aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!